O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E a Alemanha está gozando com o seu chumbo. E aí E aí E aí E aí E aí demônico o pessoal do mundo para o seu andar de grande dúvida quem dire o controle é que é o nosso papel sim senhor por isso o que você está? o que você está? você está, irmão? eu estou agradecido E aí, vamos lá. Olha! um dois um dois três uma e do milhão aqui o único é o que vai ficar para a cidade o que vai ficar é o que vai ficar com o campo A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pico piedra, é tua posição, é da zóia, medo sobra, o peso vi. É para as nettes, nette e l'encontre sim, no stretch para a tua apoya, tanto é resume, cabeça volta para a ina de brava de um grupo de frio e vovávamos a maioria de a hora e me vai na minha irmã a teoria e sondi costa para subir e vai medir ok você se enagreva na casa em posse um banquinho pelo pelo caso em Obrigado. Me defende, Joyce aqui, em Santa Catarina. Ferre, Floyd. Fmd. Família, Floyd, Elizabeth. Ok. The unforgettable, Flyers. Floyd, Elizabeth. Fmd. Ok, Floyd tem que ir para o chão. Ele vai no, ele vai no. Chef, resta assim, não tem que dar meu coffee. Cometas unidas. Sempre com ele. Entra aqui. Entra aqui, brother. Entra lá, não é? Entra aqui com um pouco de controle. Entra aqui, os campeões que estão lá. Tão e tem uma pica-pieda de ar, com esse bravo colorido. Dojacina. Basta para a igreja que vocês vão. Não para a igreja. Basta para a igreja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo minuto. Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo. Tchau, chamo um minuto. 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 Tchau, chamo. Tchau, chamo um minuto. Tchau, chamo um minuto. Tchau. Tchau, chamo. Tchau, chamo. Tchau, chamo um minuto. 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 E então vai descer daqui a Românio? O que é isso aí? Pessoal da Rússia, sou da Rússia, fóbia o meu lado dele? Tem o homem que tá? Meu,es homem, que vem do homem! Não é muito sério... C的 à luta, cara, eu vou descer! Agora eu vou descer daqui a jus a vir. A gente sabe que é do homem, não é muito sério, sabe? A gente sabe que é do homem, é claro, vai lá pra trás que a menina que vem o ano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL